O advogado de São Tomense, Adelino Isidro, constituído arguído por injúria e difamação ao Procurador-Geral da República, ausentou-se do país quando, segundo o Ministério Público, deveria ser julgado esta quinta-feira. A viagem de Adelino Isidro está a gerar polémica no sistema judiciário São Tomense. Adelino Isidro foi posto em liberdade por ordem do juiz Hilário Garrido para aguardar julgamento após cumprimento de três meses de prisão preventiva no âmbito do processo de injúria e difamação ao Procurador-Geral da República e um outro processo de ofensas corporais a um cidadão da roça Monte Macaco. O Procurador-Geral da República, Roberto Raposo, inconformado com a decisão do juiz, protestou junto ao Conselho Superior da Magistratura exigindo o afastamento de Hilário Garrido das funções de juiz de direito do Tribunal da Primeira Instância. É o nosso entrevistado de hoje, o próprio visado, o arguído, Adelino Isidro, está cá em Portugal, saiu de São Tomé quando sabia que iria ser julgado. Como é que este processo decorreu? Antes de sair de São Tomé eu dirigi uma carta ao tribunal porque eu já previa, porque eu sei que tudo isso é objeto de uma certa manipulação política à volta disto, promovida pelo Procurador-Geral da República, eu já sabia que haveria de haver algum seleno à volta disto, eu imediatamente dirigi uma carta datada de 25 de janeiro de 2012 ao tribunal para pedir a minha autorização para deslocar o país por motivo de saúde. Acontece que de entrada esta carta, fiquei à espera da resposta, porquanto que os magistrados me disseram que este processo foi em conta do seu Ministério Público, quando da decisão do senhor juiz Garrido, do juiz da instrução de me colocar a liberdade, o Ministério Público quis reagir, então que pediram o processo, avocaram o processo, então que iriam remeter o requerimento que eu fiz ao Ministério Público, ao Ministério Público. E porquê que não aguardou pela resposta do Ministério Público? E não aguardou pela resposta do Ministério Público porque eu estou em São Tomé, estou com alguma complicação em termos de saúde e tenho muitas consultas marcadas e porque sabia que o julgamento que eu tenho trata-se de um processo sumário e nós estamos nas esferas judiciais, todo mundo sabe, todos os magistrados sabem que não há julgamentos sumários nas esferas judiciais, não só porque a juíza da causa não está em São Tomé, também conta-se em Portugal a fazer uma especialização que provavelmente só regressará em São Tomé no fim do mês de fevereiro e no mês de março. Eu não tenho receio nenhum, quem não deve não teme. Todo santo-mense de boa fé sabe, todo político de boa fé sabe que nos últimos 10 anos eu sou um dos únicos santo-menses que no púlpito, que na Assembleia Nacional, tem denunciado todo o conjunto de atos de corrupção que afeta este país. Diz-se inclusive que Adelino Isidro, antes mesmo de viajar, encontrou-se com o juiz Hilário Garrido. Está por aí, digamos, uma acusação de soborno. É assim em São Tomé? Eu em momento nenhum, isto é mais uma montagem do Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Procurador-Geral da República, em vez de especular, deveria lhe ver o dia, a hora e o local, inclusive as testemunhas que estiveram presentes quando encontrei-me com o Sr. Júlio Garrido. Nem sequer falo com o Júlio Garrido e pedi ao meu advogado, ao Dr. Guilherme Poça e ao Dr. Reito Bonfim, que entrasse com uma ação de suspensão para impedir que o Sr. Dr. Garrido interviesse no meu processo, porque em São Tomé muitos juristas não são profissionais. Muitos juízes não são profissionais. Há muito bons e maus juízes. Eu tinha tanta desconfiança em Dr. Garrido que eu não acreditaria que ele fosse capaz de dar uma decisão justa na base da lei. Mas, afinal de contas, para além das nossas clivagens, ele soube tomar uma decisão de justiça e de lei. O juiz Hilário Garrido diz que não sabia da sua viagem. Não, o juiz Hilário Garrido não sabia da minha viagem. Dei entrada no processo do pedido no tribunal. O processo é que eu tenho o julgamento marcado. É o processo que o Sr. Procurador de Jaira Pública entrou contra mim quando eu denunciei que ele tem extorquido muita gente de erro na praça pública. Mas nesse processo todos nós sabemos que é público notório, que nós estamos nas feiras judiciais e não há julgamentos. E porquê que não ficou mais uma semana para depois viajar? Porque as feiras judiciais só terminarão em março. E em março estará em São Tomé? Se for necessário, estaria em São Tomé até em qualquer momento. Se eu for notificar o dia do julgamento, estaria em São Tomé. Eu não sou indivíduo para fugir a nada. E sobre uma procura de júria e de informação? Jamais. Eu estaria em São Tomé? Todo mundo sabe onde eu estou. Se quiserem emitir um mandato de captura contra mim, que imitam. Eu não tenho problemas. Tenho patrimônio político a respeitar. Todo mundo conhece a minha valentia política, a minha coragem política. Eu estou a sofrer por ser o único, um dos únicos santomenses que há mais de 20 anos, há mais de 10 anos, digo, tem lutado contra a corrupção em São Tomé. E eu faço um apelo a todos os jovens quadros que vêm, que façam o mesmo. Mas vocês não fazem porque todo mundo depende do Estado. Depende da serenharia. Tem que sobreviver. Então não tem aquela coragem política para denunciar a corrupção em São Tomé. Esta situação estará também relacionada com o caso Rosema, não? A minha prisão é muito complicada. Também estará. Mas no momento próprio falaremos sobre isso. Eu não tenho dúvidas que a minha prisão também está relacionada com o caso Rosema. Sobretudo com o caso Rosema. Sobretudo com o caso Rosema. E no momento próprio, haveremos de falar sobre isso. Isto foi tudo uma cabala política montada pelo seu Procurador-Geral da República. Porque há mais de oito meses que o seu Procurador-Geral da República vem me extortindo dinheiro. Centremos ainda sobre essa questão de fuga das autoridades santomenses. Adelino Zidro diz que efetivamente fez um pedido. Eu tenho cá comigo este pedido que foi endereçado ao juiz de direito do Tribunal de Primeira Instância, secção de instrução. Tem um pedido que foi entregue no dia 25 com assinatura e recebido no dia 26 com assinatura de uma funcionária do Ministério Público. Mas não era normal, sendo o Adelino Zidro um advogado, não era mais correto aguardar pela resposta do juiz de direito e depois para ausentar-se do país? Não, com o correto, em tese a tua conclusão está correta. Mas tratando-se de que o Tribunal está num processo de reforma, e acabou-se de fazer um conjunto de reformas deste tribunal, em que subdiveram-se a secção, os cartórios, entre um cartório de instrução criminal e o cartório de julgamento. E na medida que, neste momento, quem está nos tribunais é o juiz da instrução, porque todos os outros juízes, todos os outros juízes, todos os novos magistrados admitidos para o tribunal neste momento, encontram-se no exterior a fazer uma afirmação, e porque todos nós sabemos, é trivial, é público e notório, que nas esferas judiciais não há julgamentos nenhum, apenas se limita a fazer legalização das prisões e das solturas, pura e simplesmente. E porque eu informei-me, meti a carta, e vários magistrados me disseram, não há risco nenhum, não há nenhum impedimento, todos nós sabemos que a juíza da causa não está em tanto bem, e não vai haver julgamento, de certeza não vai haver julgamento, tanto é que eu não estou a divinizar, mas eu sei que não haverá julgamento, porque a juíza encontra neste momento em Portugal, numa especialização, razão pela qual saí sem qualquer receio, sem qualquer medo, porque quem não deve não teme. A Vendizito está disposto a comparecer em tribunal. Obrigatoriamente. E todo mundo que me conhece, todo mundo que me conhece, sabe como é que eu penso? Vai regressar a São Paulo. Obrigatoriamente. Eu jamais furtarei, jamais, jamais tentarei fugir da justiça, jamais. E todo mundo que me conhece, que eu não soube para fugir, e sempre soube para dar o combate. Não é por acaso que nos últimos dez anos eu tenho passado toda a minha vida a denunciar os atos e fatos corruptos de corrupção neste país, em São Tomé e Príncipe, que tem de uma forma extraordinária afetado a toda a cidadão de São Tomé e Príncipe. Sabe, entretanto, que também é acusado de participar nestes atos de corrupção, sobretudo ao nível do sistema judicial. Isso é uma mera manipulação política. Ninguém tem coragem, ninguém, nenhum magistrado, ninguém tem coragem de me acusar disto, porque todo mundo sabe quem sou eu. Todo mundo sabe que eu não tenho papas na língua. E nenhum magistrado é capaz de exigir-me contrapartidas na decisão do processo. E nunca aconteceu. Agora, o que acontece em São Tomé é que o saber se está na praça pública. Eu desafio a todo e qualquer cidadão, todo e qualquer jurista, todo e qualquer magistrado que venha à praça pública a dizer que a Dino Inigir participou alguma vez no ato. Mas foi suspenso de exercer a advocacia por algum tempo. Não, eu tive um processo. Esse processo não foi porque eu tinha praticado de corrupção, mas sim porque, numa determinada situação, o magistrado inventou uma questão que eu pessoalmente denunciei nos órgãos da comunicação social, em que o magistrado teria dito que eu fui à casa de um cliente pedindo 350 mil dólares, 50 mil dólares para mim e 250 mil dólares para distribuir em torno de juízo, o que foi completamente falso. Tanto é que essa queixa foi retirada porque as testemunhas que tentaram envolver mais tarde desmentiram porque nunca participaram, nunca participaram da operação. E, inclusive, tentaram utilizar, o seu procurador-geral da República tentou utilizar essa gravação para me extorquir dinheiro, tentou por várias vezes utilizar essa gravação para me extorquir dinheiro de fronte de um procurador adjunto, invocando testemunhas falsas e quando eu contatei essas testemunhas, imediatamente essa queixa foi retirada no tribunal. Porque eu não sou estúpido. Eu estou na advocacia há mais de 20 anos. Nenhuma prática me habitual. É uma questão de restrição lógica. Se eu tenho um acordo no Supremo Tribunal ao meu favor, se eu tivesse, por hipótese, que é uma hipótese, quer dizer, inadmissível, que dar a alguém dinheiro, eu nunca iria pedir dinheiro logo a quem perdeu o processo. Pelo contrário. Era um processo que é o processo de Rosema, que eu sou advogado, eu e um camarada meu, somos advogados do Melo Xavier, do processo de Rosema. Houve um acordo ao meu favor. Neste acordo, neste acordo, ao meu favor, eu jamais iria para a casa de um perdedor, de alguém que foi vencido, de alguém que perdeu o processo, pedir 350 mil dólares para distribuir entre os magistrados. Eu jamais, jamais. Isso é uma questão de loucura. Mas é com base nesta acusação que Adelino Zidro foi impedido de continuar a exercer a advocacia? Nunca foi impedido. Apenas na base disso, porque ter havido uma contradição comigo num bar da Praça Pública com um juiz que tentou protagonizar a situação, envolver-me na refrega e, portanto, instalaram-me uma queixa contra mim na ordem de advogado. A ordem de advogado instaurou um processo de disciplinar contra mim e suspendeu. Mas eu recorri, tanto é que o próprio magistrado com que eu tive cenas de violência por causa desse processo de Rosema, veio retirar a queixa contra mim e eu continuo a advogado normalmente. E, portanto, eu não entendo porquê dessa cabala política que existe à volta. Mas eu sei porquê. Porquê? Porquê? Essa cabala política é promovida pelo Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Raposo. O Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Raposo, todo mundo conhece e sabe em Santo Mé, que é um grande corrupto. E anda toda a vida a extorquir dinheiro às pessoas na praça pública. Nos últimos seis meses, o Sr. Procurador-Geral da República extorquiriu-me 70 mil dólares. A primeira vez, neste processo em que eu tive problema com o magistrado e que nós tivemos uma refrega num hotel da praça pública, no dia seguinte, o Sr. Procurador-Geral da República passa uma organização contra mim. e imediatamente distribuiu a organização para a Polícia Judiciária e para a Polícia Nacional. Os policiais vão ter comigo. Antes da hora, eu fui ao Ministério Público, apresentei-me no Ministério Público e na mesa, e dentre muitas conversas que sou Procurador-Geral da República teve comigo, disse-me que ele está com problemas, está aflito porque ele comprou uma casa em Portugal, que há dois anos que ele não consegue pagar as prestações da casa que ele comprou, porque ele corre o risco de perder a casa e que o que eu poderia fazer por ele em termos financeiros. E eu perguntei-lhe quanto? Ele me disse, ah, 50 mil dólares. Olha, eu imediatamente, porque estava na iminência de ser detido, porque tinha uma ordem de captura sobre a medida contra mim e essa mesma ordem de captura, ordem de detenção, já tinha sido distribuída para a PIC e para a Polícia. E como eu queria evitar essa questão, eu assumo, eu dei ao Sr. Procurador-Geral da República 50 mil dólares. Imediatamente, o Sr. Procurador-Geral da República mandou recolher, o Sr. Procurador-Geral da República, Roberto Raposo, mandou recolher as ordens de detenção e rasgou imediatamente. Numa segunda vez, quando eu tive um problema com uma vizinha minha de desembarcação, no dia seguinte, o Sr. Procurador-Geral da República, de novo, passou a morrer de detenção contra mim. Sem qualquer inquérito, sem qualquer processo, inclusive, nem sequer havia queixa no Ministério Público. Eu, imediatamente, para evitar, evitar que eu fosse detido, como eu fui dessa vez na Praça Pública, fui ao Ministério Público. Eu, quando cheguei, contei sobre o Procurador-Geral da República com alguém no gabinete e o Procurador-Geral da República começou a contar toda uma história, que estou envolvido na confusão e que ele está cheio de problemas, porque a mulher dele, a ex-mulher dele casada, está a exigir uma indemnização de 15 mil euros, porque ele comprou uma casa em Portugal e, quando ele comprou a casa, ele já era casado, mas ele enganou as autoridades portuguesas de que ele era solteiro. Ele falsecou as documentações e que a mulher, neste momento, ameaça-lhe de denunciar isso às autoridades portuguesas e que, se ele não lhe der, não lhe dar à mulher 15 mil euros, isso poderá criá-lo muitos problemas e eu perguntei-lhe, quanto é que você quer? Eu estava sob uma ordem de detenção. E acha justo pagar para resolver os seus problemas? Eu tinha que, eu sou humano, eu não tinha outra solução e eu mobilizei, não só mobilizei os 20 mil dólares, 20 mil dólares, que eu reconheço, 20 mil dólares, não tinha, fui pedir a alguns colegas meus, avisei algumas autoridades de Santo Médio de que eu não tinha outra alternativa e eu levei os 20 mil dólares para o seu procurador-geral da República e ele, imediatamente, me mandou recolher a ordem de detenção e rasgou-novo a minha frente, meteu no lixo. O problema da justiça de São Tomense está centrado apenas no procurador-geral da República ou é um todo? É um todo. Infelizmente é um todo. Eu espero que este governo, eu espero que o seu presidente da República, o seu presidente da Assembleia, o seu primeiro-ministro e os outros órgãos tenham atitude moral, e a coragem para intervir no Poder Judiciário. Ninguém aguenta mais. Hoje não há segurança jurídica em Santo Médio. O que é um todo? O seu presidente da Assembleia é um outro órgão. O seu presidente da Assembleia é um todo por um dos órgãos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto